Nós inclinamos a Ti, Deus, entregando o perfeito louvor à perfeita adoração. Deus, venha saudar os nossos corações esta noite, Deus. Venha encontrar corações puros na Tua presença, Deus. Receba a nossa adoração. Meio ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória E percebo o quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Deus Muito obrigado, Pai Por ser vencedida do Teu Filho naquela cruz, Senhor, por nós Deus mesmo, eu estou merecendo, Jesus Mas Tu entregou o Teu Filho por amor a minha sanação, Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Em ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia Oh, 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 e então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória E percebo o quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Ele me ama Ele me ama Me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Somos sua herança e Ele é o nosso galardão O seu olhar de graça nos atrai A redenção, se a graça é um oceano Estamos afogando O céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando penso em mim Me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Me ama, Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Tendo tempo pra perder com ressentimentos Quando penso em mim Ele me ama, Ele me ama Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama, 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 Ele me ama A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Nós podemos cantar Ele me ama, Ele me ama Eu já sei que você já sentiu a presença dEle aqui nesta noite Então vamos cantar Rendido estou Vamos nos render aos pés do Senhor nosso Deus Toma-me Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego, ó Deus Vem limpar As minhas mãos Purificar Meu coração Eu ando em tudo E tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Diga o nome dele agora Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim, faz em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 oh Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti, Senhor Rendido a ti, Senhor E pra sempre cantarei E pra sempre cantarei A Bíblia diz A Bíblia diz Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 ao 17, a seguinte forma Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Mas por isso alcancei misericórdia Para que em mim, que sou o principal Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade Para exemplo dos que haviam de crer nele Para a vida eterna Ora, ao rei dos séculos imortal Invisível, ao único Deus Que Deus seja honra e glória para todos sempre Amém Eu quero falar aqui nesta noite De um rei Jesus Um rei salvador Um rei que veio a este mundo Deixou toda a sua glória Para salvar a cada um de nós Temos que entender os nossos dias E sempre lembrarmos que somos pecadores E necessitamos da graça de Deus Da graça de Jesus Precisamos ser salvos E a salvação significa a libertação E a libertação do pecado A libertação da condenação eterna Que estava reservada para cada um de nós Mas quando nós estendemos as mãos Para Jesus Cristo A esse rei dos séculos imortal Invisível E que está aqui nesta noite Houve um resgate para mim e para a tua vida Houve um pagamento A dívida minha e sua foi paga Pelo rei dos reis e o Senhor dos senhores Hoje quando nós alcançamos pela fé A presença gloriosa de Jesus Nada mais nos impede De estarmos diante dele E para com ele para todos sempre A dívida foi paga A cédula que estava cravada Estava cravada na cruz Em Cristo Jesus E ele por intermédio do seu sangue Pagou os nossos pecados Portanto hoje nós somos salvos Somos libertos E estamos aqui para adorar ao rei dos reis E o Senhor dos senhores Você nesta noite meu amigo Também pode ser salvo Jesus pagou toda a dívida Jesus nos resgatou E é por isso que vamos louvar ao Senhor Que ele é o nosso resgate Fomos libertos pelo sangue da cruz Desde que o grado soou Temos as marcas de Cristo Jesus E pelo mundo expirou Em nossas veias Percorre o sangue Doado com muito amor E recupera E purifica Por qualquer pecador Nosso resgate Jesus já pagou Nossa maldade levou Nosso resgate Nosso resgate Jesus já pagou Nosso resgate Jesus já pagou Nosso resgate Jesus já pagou Nossa maldade levou E agora E agora estamos Fomos libertos Fomos libertos pelo sangue da cruz Nosso resgate Desde que o grado soou Nosso resgate Jesus já pagou Nosso resgate Jesus já pagou Nossa maldade levou Nosso resgate Jesus já pagou Nosso resgate Jesus já pagou